Na tarde da última sexta-feira, você acompanhou, tem acompanhado essa cobertura completa da Record a respeito desse fato. Dia 9, um avião com 62 pessoas a bordo caiu em um condomínio na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo. Infelizmente, não houve sobreviventes. Enfrentar a perda repentina causada por um acidente aéreo de avião é um desafio profundamente doloroso e angustiante. A súbita e inesperada natureza desse tipo de tragédia pode deixar um vazio imenso e uma sensação de choque difícil de processar. Sobre essa perda repentina, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o psicólogo Eduardo Moita. Seja bem-vindo, bom dia, para falar de um assunto, um processo de luto muito doloroso, vindo de uma perda muito repentina. É difícil lidar com uma situação como essa. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite. É um tema de extrema delicadeza, é um tema extremamente sensível. É uma questão que mexe muito com as pessoas, porque todos nós temos previsibilidade, nós temos planejamento de vida, nós temos algumas questões que a gente bota na nossa ordem de prioridade e de repente a gente se vê em uma situação que foge do controle. Então, além de todo o luto, além da questão de ser repentina, tem a nossa questão da quebra dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos planejamentos familiares, que é uma coisa que mexe muito com o ser humano. A família sofre muito, né? Estamos falando desse caso em específico, que foi o que motivou a nossa entrevista aqui. Para a família é muito difícil lidar com esse tipo de perda, uma pessoa que apenas realizar um compromisso em um outro estado e a partir realmente do nada, né? Essa pessoa perde a vida ali naquela circunstância, um acidente aéreo que realmente é fatal, né? É muito difícil sobreviver a um acidente desse tipo. Como lidar com uma situação como essa para a família, tendo em vista todos os percalços dessa situação toda, né? Sem ter a quem culpar, né? Sem ter como lidar com isso também. Sim. Existe uma psicologia chamada psicologia de emergências e desastres. São colegas que são especializados em atender ocorrências, situações como essa, como o rompimento de barragens, como na época da pandemia, que tratam situações repentinas e que mexem com o contexto social. Onde vai ser tratado? Você já imaginou o sofrimento das pessoas que trabalham no resgate? Sim, também tem isso. Pessoas que veem cenas que ninguém vê, né? Como isso precisa ser trabalhado dentro das questões psicológicas do corpo de bombeiros, da polícia civil, da polícia militar, da polícia federal, das pessoas que trabalham diretamente ligado com o processo desse acidente. Tem as questões familiares, que geralmente os psicólogos de emergências e desastres estão nos aeroportos, são chamados nos aeroportos para noticiar e para passar informação e para acolher aquelas famílias, aquelas pessoas que são parentes das vítimas que estavam dentro do avião. Realmente precisa de um reforço e de um cuidado bem específico. Existe algum tipo de estratégia para quem está nesse sofrimento realmente extremo? Olha, as estratégias são diversas, mas assim, a gente quer que a gente procura compreender a situação e a vivência do luto de cada família. Psicóloga, psicóloga, quando vai atender a situação de emergências e desastres, a gente precisa compreender, tentar compreender naquele momento difícil, qual é a estratégia, qual é o tipo de vivência que aquela família tem. É uma família católica? É uma família evangélica? É buscar ferramentas, buscar estratégias dentro da realidade individual de cada um e levar um acolhimento daquelas pessoas, daqueles familiares que estão passando por uma situação. Não existe um modelo, ah, se fizer isso vai acontecer, não existe um modelo. Cada vez que a gente vai noticiar, que a gente vai tratar, que a gente vai acolher um familiar vítima de algum tipo de acidente, é feita uma estratégia de acordo com a realidade daquela família. Não existe uma receita pré-estabelecida. O que é básico é o acolhimento. O que é básico é não estabelecer juízo de valores. O que é básico é compreender o fenômeno familiar daquela pessoa. Que tipo de cultura familiar, que tipo de processos religiosos aquelas pessoas vivem. E aí ofertar aquele acolhimento e aquela pessoa trabalhar dentro da sua realidade a questão do seu luto, a questão da sua vivência, a questão da sua perda. Não dá para dizer, não dá para romantizar algumas situações. Isso é uma situação muito séria, que dói, que incomoda qualquer pessoa normal. Que tira do seu eixo, que tira do seu planejamento. E isso é muito forte, isso gera muita sensibilidade, muita dor, muito sofrimento. Bom, e diante dessas perdas repentinas, o ideal realmente é procurar um profissional, né? Para lidar com tudo isso. As companhias aéreas, geralmente, nesses processos de grandes acidentes, elas têm uma equipe multi e interdisciplinar que trabalham com essas famílias, né? Quando você chega num processo desse aeroporto, você vai ter um médico especialista, você vai ter um psiquiatra, você vai ter um cardiologista, você vai ter um psicólogo voltado para esse atendimento. Então, é uma equipe, você vai ter enfermeiros, enfermeiras, você vai ter uma série de profissionais para dar o acolhimento, para dar o suporte para essas famílias, para essas pessoas, porque, sem dúvida alguma, o que é que a gente imagina? Qual é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Dizem que é o elevador, né? O elevador é um meio de transporte. Mas, numa realidade nossa, é o avião. Então, assim, a gente conta nos dedos a quantidade de aviões desse tipo que caem. Isso não cai todo dia. Só que, por isso, gera essa confiança. Por isso, gera essa credibilidade. Então, quando isso acontece, isso mexe mais ainda com as pessoas, porque não é algo rotineiro. Quando a gente para em trânsito, todos nós conhecemos alguém que morreu de acidente de trânsito. Todos nós conhecemos alguém que já foi vítima de algum tipo de acidente de trânsito. Mas, quando parte para a questão aérea, isso é diferente. Nos aviões de carreira, ou seja, o que é o avião de carreira? São os aviões das companhias aéreas. Isso é menos comum. Isso não acontece. Isso choca tanto também, né? Choca tanto. São várias pessoas, como você disse. É uma gravidade muito grande, porque ele está muito alto, ele tem velocidades muito altas, carrega uma quantidade de combustível que vai gerar uma explosão, um incêndio, algo do tipo. Então, assim, são situações muito difíceis. São situações que mexem muito com a nossa sociedade. Então, o que é que é muito importante compreender? Vivenciar o luto. Em processo de morte por acidente, em processo de morte abrupta, repentina, a família precisa vivenciar aquele luto. Precisa fazer seus rituais religiosos, que cada um tem o seu modelo, né? Vivenciar aquela estratégia para que você consiga assimilar a ausência, a partir de agora, daquela pessoa. Isso é importante. A gente aproveita para dizer que a Recol está fazendo toda a cobertura desse acidente. E também, a gente tem repercutido essa questão desse cuidado que está sendo administrado por todos os envolvidos, às autoridades envolvidas, no reconhecimento desses corpos, para devolvê-los realmente aos seus familiares, para que eles possam realmente velar, sepultar e ter esse processo de luto. Isso. As equipes que trabalham nesses processos, né? Toda vez que a gente, como psicólogo, faz esse curso lá de Psicologia de Emergências e Desastres, a gente começa a compreender os ciclos que acontecem em um processo de acidente. Um rompimento de uma barragem, um grande incêndio, um acidente aéreo, um grande acidente automobilístico, através de ônibus, esse tipo de transporte. E a gente começa a compreender a dinâmica do cuidado que esses profissionais que trabalham nesses locais, nesses institutos de identificação, como eles têm propriedade, como eles têm ferramentas, como eles têm expertise em realmente identificar aquelas pessoas para devolver para aquela família o ente querido, para que ele possa ser velado de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua estratégia religiosa. Isso é muito importante, essa é a vivência religiosa, de ser construído algo, né? Longe aqui da gente como psicólogo, falar em religião, ah, ou religião, tal. Mas a questão é um construto cultural que a gente precisa vivenciar com relação ao luto. É muito importante para a nossa sanidade, é muito importante para a nossa evolução com relação àquela perda. Compreender que não existe mais a pessoa de forma física conosco, mas que existe lembranças, valorizar os momentos bons que eu vivi. Em diversas pessoas que eu já atendi em processos de luto, em processos de acidente, situações de morte repentina, a gente sempre conversava nessa questão. Você precisa começar a pensar, começa a construir boas lembranças. Não a lembrança da pessoa machucada, não a lembrança da... Por isso que a gente sempre orienta, não divulguem vídeos. Imagine se fosse alguém da sua família, né? Ah, eu vou botar aqui no grupo, um grupo que não passa, sempre passa. Se você tiver um vídeo com imagens fortes, com pessoas machucadas, com pessoas feridas, com pessoas... Não compartilhe. Imagine se fosse seu pai, sua mãe, imagine se fosse você, se você gostaria de ver aquilo. Então, assim, respeitem a dor, respeitem o luto, não divulguem imagem de ordem nenhuma que tenha alguém, porque isso gera sofrimento, isso gera muita dificuldade emocional para aquelas famílias. Doutor, muito obrigada pelas informações. Nada, disponho sempre, estou sempre às ordens. Por esse recado para lá, de importante, a gente segue aí nessa cobertura. Você é sempre bem-vindo a retornar para a gente falar desde outros ações. Precisando, eu estou às ordens. Obrigado. Obrigada novamente. Boa semana. Amém, para nós. Boa semana. Boa semana.